Escritos de Luísa Picarreta Embora me custe o sacrifício da vida, te prometo fazê-lo Enquanto assim dizia Não sei como viu o confessor junto a Jesus e o Senhor que lhe disse Olha meu filho, tudo o que você faz passa para o céu Por isso veja a pureza com o qual deves agir Pensando que todos os teus passos, palavras e obras vem à minha presença E se são puros, isto é, feitos por mim, eu sinto por isso uma alegria grandíssima E sinto-os em meu redor, como tantos mensageiros que me lembram continuamente de ti Mas se são feitos por fins baixos e terrenos, sinto aborrecimento Enquanto assim dizia ao padre Parecia que Jesus E levantava as mãos, pegava as mãos do padre e levantava-as para o céu E lhe dizia Os olhos, meu filho, sempre ao alto Você é do céu Trabalhe para o céu Enquanto viu, confessou em Jesus que assim lhe dizia E realmente me parecia que se o padre fizesse assim Como Jesus pediu Aconteceria como quando uma pessoa deve desalojar uma casa para mudar-se a outra o que ela faz Primeiro ela manda todas as suas coisas para lá com tudo que ela tem E depois ela vai para lá Assim nós, primeiro mandamos nossas obras para tomar lugar para nós lá no céu E depois quando chegar nosso tempo iremos nós Oh, que formoso cortejo nossas obras nos farão Vol. 2, 28 de fevereiro de 1899